Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É um grande time, é um time invisível, os caras 11 jogos sem perder e sem tomar um gol. É um time, um grande momento. Em uma das faltas eu boto o pé para fazer o giro para bater e eu senti um estalo. Eu senti aquele estalido, aquele ressalto, falei, hum, lesão de menino. O time dos caras era uma seleção do mundo. A gente tinha um time bom com muita raça. São Paulo tinha uma tropa de elite, uma tropa de guerreiros, de caras que vestiam aquela camisa com garra. É o jogo da nossa vida. E jogamos como Chimim e para Chimimim. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL